Alô. 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 Marco. Oi. Tudo bom? Tudo bem, quem fala? Oi? Quem fala? É Francisco. Tudo bom, Francisco? Tudo bom. Diz. Cossaba e o Cossaba. Oi? Tu trabalha com arte gráfica, né? Uhum. Tu tava cortando aqui. Tu trabalha com arte gráfica, né? Faz desenho, essas coisas. Como é assim? Se eu dar um material pra você desenvolver, você faz? Faço. Tu trabalhava onde? Na torre. Ah, na torre, né? Uhum. Eu sei. Agora, me diga uma coisa assim pra entender. Quando você faz isso aí, aí eu fico com isso aí? Fica com você? Fica comigo? Como é? Eu faço a logomarca e depois eu sei no disquete. Vendo a logomarca pra você e depois você em disquete. Aí você pode recortar em outro lugar, pode manusear do jeito que você quiser. Sim, pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu já entendi. Aí eu vou, eu vou ver aqui. Aí eu lhe dou um retorno. Teu nome é Marco, é? Uhum. É Marco ou Marcos? Marcos. Ah, é Marcos. Uhum. Pois tá certo. Pois eu vou ver aqui direitinho. Aí amanhã eu te ligo, tá bom? Tartaruga sem casco. A gente... Evandro? Adivinhou? É Evandro, né? É, porra. Evandro, esse negócio não tá dando não, Evandro. Ei, tu quer um casco de ferro pra eu botar nas tuas costas? Olha, eu quero saber uma coisa tua, Evandro. Essa brincadeira não tá dando não, tá ligado, velho? Se tu for meu amigo, tu vai com essas brincadeiras, tá ligado? Não, mas não é Evandro não, cara. É, quem que tá falando? É mestre Splinter, Tartaruga sem casco. Diga, filho da p***a. Hã? Diga, filho da p***a. Eu não sou filho desse negócio não. É, safado. Ei, Tartaruga, é brincadeira, é brincadeira. Brincadeira não. Fique ligado, daqui pra sábado eu vou lhe f***a. Ei, não, faz pedido de amigo, é brincadeira. Eu não quero saber se é brincadeira não, meu amigo. Eu não... Outra coisa, você não me chama de amigo não. Que amigo? Desgol a você, eu não tenho não. Não, eu considero aí você meu amigo do coração. Eu sou um safado, você é um puto. Agora dizem que puto sou eu. Considera aí, homem. Considera uma p***a, eu vou ali buscar. Rapaz, eu sou seu amigo, meu amigo. Agora você vai se f***a na minha mão. Rapaz, pô, então eu não insisto mais não, eu não quero mais seu adesivo não, não insisto não. Não é adesivo p***a nenhuma, rapaz, agora você tá f***a. Então vamos esquecer esse negócio? Esquecer p***a nenhuma. Rapaz, nós somos amigos, deixa de ser ignorante comigo. Eu sou ignorante, eu tenho todo direito de ser ignorante com você, eu tenho mais direito de ser ignorante mais ainda, velho. Você acha que eu tô errado em quem? Me diga aí, me responda. Meu amigo, cê acalme! Cê acalme não, fale baixo, seu p***a. Rapaz, desse jeito você tá parecendo um jaspo, eu tô até com medo que você pode fazer comigo. Pra eu dar uma pisa numa pessoa, eu não dou não, eu não sujo minha mão não, eu mando dar que eu tenho quem faça por mim. Tartaruga? Alô? Olha, não esconda tartaruga sem casa que eu sei que ele tá aí. O que é que tu queres fila da p***a? Cabra safado, vem dizer aqui que eu quero dar um tiro de revólver na tua boca, fresco. Ei, chama aí tartaruga. Eu sou um frango fresco safado. Ei, chama ela aí. Safado, bandido, homem safado. Ei, chama aí tartaruga. Safado. Eu sou amigo de tartaruga. Ladrão, tu sou um ladrão imaginável. E aí